Hoje eu vou fazer um vídeo te ensinando como cortar uma saia e vazir, midi, por uma saia social comum que você tem em casa. Uma saia social comum, tá dobrada, já deixei assim pra adiantar. O que você tem que fazer? Você somente recorta. Você risca e recorta. Consegui, enfim, ó. Você risca. Agora você não precisa deixar mais de costura agora não. Depois, risca, ó. Vou riscar tudo e volto pra te mostrar. Aqui é com um lado só, essa aqui é a parte da frente. Por uma parte você corta, a outra parte da saia toda. Já cortei, tá vendo? Já risquei. Agora vou recortar, tá? Recortar e volto pra mostrar. Recortei. Agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma pence de 3, de largura. Ó, vou mexer aqui. Aqui, essa saia, ela é uma medida de 42. Maniquim de 42. Aí, o que é que eu faço? Vou marcar aqui. Boto a fita pra marcar e vou no meio. Tá dando com 21. Então, vou aqui no 11. Aí, pra você ver melhor. Tá dando aqui com 21. Aí, vou aqui, ó. No 11, ó. E marco. Marquei. Aí, eu quero fazer a pence com 3 centímetros. Então, eu vou aqui, ó. 3 centímetros. Ó. Aí, coloco aqui no meio certinho. Um e meio. Aí, marco aqui. E marco aqui. Ó. Um e meio. Marco aqui, ó. E marco aqui. Ó. Aí, quero uma pence com 9. Com 9. Dou um pontinho aqui. E marco. Ó. E risco, ó. Aí, aqui. Como que você faz? Você pega aqui da pontinha. E vem. Ó. Você pode pegar daqui pra lá ou de lá pra cá. Tá vendo? Aqui, ó. Bota assim. Aqui, peraí. Porque esse piloto aqui, ele é muito grosso. Ó. Tá vendo? Fiz uma coisa do outro lado. Aqui também faz assim. Aí, fiz o outro lado. Agora, o que você faz? Você vem e risca. Faz um risco daqui até lá embaixo. Direto. Vou riscar. Vou riscar. Ó. Risquei. Tá vendo? Aqui, ó. É. Pegou aqui. O finalzinho da pence até lá. Aí, agora, o que você faz? Ó. Você pega. Abre. Abre. Aqui, ó. Você pode abrir aqui e vir com a pence por cima. Mas, melhor você abrir aqui no meio da pence. Não pode ultrapassar a marca lá. Ó. Ok. Aí, você vem e faz isso. Aí, agora, a mesma coisa de lá pra cá. Ó. Ó. Aí, agora, abrir, ó. Primeiro, abrir a pence. Agora, abrir aqui. Aí, o que você faz? Quando você junta a pence, ó. Como que faz? Ó. Pera aí. Aí, abrir, ó. Aqui a pence tá aberta. E quando você junta a pence, automaticamente, ó. Ela já... Ó. Tá vendo? Aí, agora, se você quiser ela mais aberta lá embaixo, você mede daqui, mais ou menos, do quadril. E você pega daqui e vai abrindo lá, lá pra baixo. Eu vou mostrar o que você vai fazer. Porque esse papel aqui, ele é mais... Ele tá mais curto. Mas, é só pra te mostrar, ó. Aí, abriu. Não sei se você tá conseguindo ver. Ó. Abriu. Você... No caso, aqui, ó. Você vai... Aí, você prendeu a pence, ó. Natal, muitos fogos. Ó. Aí, já faz assim. Aí, o que eu quis dizer? Se você quiser... Abrir mais um pouquinho pra lá, você vai... Mas, eu vou comprar outro papel... De outra cor, que fica melhor pra você ver. Pra você ver como você faz. Aí, vou cortar ela toda em outro papel. Isso aqui é só uma parte. Você dobra, consegue cortar as duas partes. Aí, eu vou mostrar como que você faz pra fazer lá. Inclusive, aqui, pra não ficar ponta. Pra você fazer uma curvinha aqui, ó. Mesmo se você não tiver... A... Se você não tiver aquela régua, você consegue fazer. Não só? Ó. Vou deixar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Só fazer, ó. Tá vendo? Você tem uma saia social em casa? Ó. Sua. Aí, você quer fazer uma saia e fazer midi? Ah, outra coisa. Você aqui, eu cortei no tamanho dessa saia social. Aí, você fala, ah, mas eu quero fazer midi. Você mede a sua saia. Você vê aonde... Que altura ela fica em você. E você vê aonde você quer. Quer que é na metade da ponturrilha, que é mais curta. Você coloca os centímetros a mais na hora que você for cortar. Você pode até fazer o molde do mesmo tamanho. Na hora que você for cortar no tecido, você aumenta. Ou, na hora que você for passar pro outro molde mesmo, que já vai ficar pra fazer a saia, você já aumenta. Já coloca os centímetros que você quer, comprimento a mais. Pra na hora que você for cortar no tecido, já tá certinho. Por essa aqui, saia normal, social. Você faz uma saia e fazer midi. Do jeito que você quiser, tá bom? Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado esse vídeo. Que você possa curtir, compartilhar, deixar o seu joinha, se inscrever no canal, pode ajudar esse canal a crescer. E que você curtindo, o YouTube entende que você gostou do conteúdo e mostra ele pra mais pessoas. Vai estar ajudando. Porque esse canal é um canal de variedade, faço vídeos variados, tá bom? Até o próximo vídeo. Vou fazer um vídeo cortando ela já inteira, no outro papel, te explicando. E fazer outros vídeos também de como cortar roupa, de dicas. Obrigada. Até o próximo vídeo e dê o seu joinha, tá bom? Que Deus te abençoe.